Olá, gente! Estamos aqui com mais uma receita, tá? Eu tenho vários pedidos, por isso que eu tenho praticamente repetido o modelo das receitas. Mas hoje eu vou fazer um detergente com sabão pastoso, a pedidos. Eu ia fazer com o meu sabão pastoso, tá? Eu tenho o meu sabão pastoso que eu fiz, se vocês procurarem na minha playlist, vocês vão encontrar. Mas eu resolvi fazer primeiro com esse e depois eu vou fazer a receita com o meu sabão pastoso pra gente poder também ver se vai dar certo. Tá certo? Tá bom assim? Então, nós vamos colocar 500 gramas de sabão pastoso. Eu comprei a marca Mais em Conta, que eu encontrei lá, porque... Pra fazer esse teste, realmente. Um detergente é... Eu chamo aniclia, gente, mas eu acho que chegou a hora de aprender, né? É cristal glicerinado, tá? Ele é glicerinado, na verdade. E eu vou colocar duas ou três colheres de bicarbonato. E vou colocar uma colher de açúcar já na água que eu vou colocar pra derreter o sabão pastoso. Apesar de saber que ele é um cristal glicerinado, tá? Mas como isso aqui tem uma química um pouco forte, pra gente poder combater e ajudar as nossas mãos, né? Mas eu vou colocar só uma colherzinha só, gente. Uma colher dessa aqui que eu coloquei de açúcar. Já vou colocar nesse litro de água ali quente que tá pra poder derreter o sabão, tá? Então, eu vou tirar as coisas daqui. Vou abrir meu sabão. Já vou colocar o açúcar aqui, ó, na água, tá? Vou mexer. Para dissolver. Só uma colherzinha. Não vai fazer diferença nenhuma. E aqui, ó, tá vendo como é que ele é bem grosseiro mesmo? E tem uns que vêm bem molenga, mas esse não. Eu escolhi, ó, eu abri lá na hora, enfiei o dedo pra ver se ele não era molenga, tá? Então, eu vou retirar ele daqui pra não, não, a gente não ocupar muito o nosso tempo, tá? Se eu for ficar tirando ele do jeito que ele tá aqui, vai levar bem uns 5, 6 minutos, tá? Eu vou tirar, ó, como é que ele é. Ele não é mole, não. Literalmente, não é mole, não. Tá bom? Gente, já tá ali. Vou fazer, vou jogar água quente aqui dentro pra gente aproveitar esse pouquinho aqui, tá? Então, vocês já sabem que o açúcar existe aqui dentro da água fervida. Aqui tem um litro. Eu já vou mexer. E vou jogando água aqui pra gente poder aproveitar, né? Se não derreter, porque nós temos um total de 3 a 4 litros pra colocar aqui. Vamos ver conforme vai ficar a espessura dele, tá? Posso colocar 3, como posso botar 4. Aí a gente coloca mais um pouquinho de água fervendo pra dissolver. Como eu disse, o negócio aqui é mole, não. Tá? Então, aqui, ó, eu vou mexendo, vou terminar de colocar água com açúcar. Ó, fica bem difícil de dissolver. Não achei legal levar o fogo, não. Ao fogo, tá? Gente, desculpa, aqui de graça de madrugada eu fico uma péssima. Porque durante o dia não dá. Eu entro e saio, eu saio e entra. Então, eu vou aqui dissolvendo, tá? E já volto já já pra vocês. Gente, eu ainda tô aqui dissolvendo, ó. Ele tá demorando bastante. Vocês viram que ele veio... Parecia que tava meio pedrado, né? Não tá pedaço, não tem pedaço grande aqui ainda, né? Mas quando a gente vai fazer um choque térmico, pode ser que ele volte a endurecer. Se isso acontecer, eu vou ter que colocar mais água quente. Como eu disse, bem no início. Eu vou... Eu vou... Ó, acho que já dissolviu bem já. Então, aqui, vamos colocar mais um litro d'água. Tendo que agora, eu vou colocar água fria. Tendo um pedacinho aqui, qualquer coisa, se ficar na hora de engarrafar, muito pequenininho o pedacinho que eu vim aqui, a gente penetra. Tá bom assim? Então, eu vou transferir aqui, ó. Vou botar mais um litro. Botar assim direto mesmo, tá, gente? Dá um choquezinho. A partir de minha ritmata, como eu falei. Vou terminar de botar uma litro. E vou acrescentar, gente, o vídeo de detergente, tá? Glicerinal. Podemos chamar ele de cristal, tá? Não posso falar que é nêutro, porque nêutro, na verdade, é esse aqui, né? É como se fosse um cristal, esse aqui. Cristal, não sei de nada. Sempre mexendo bem. Para que sempre os ingredientes possam... se envolverem, vamos dizer assim. Tem que haver uma relação um com o outro. O outro. E aí E aí E aí E aí Gente, ó Antes que eu terminar de fazer Eu converso com as pessoas pelo WhatsApp E eu falei que ia fazer Essa receita Dessa forma E aí eu posso acrescentar Um Corante Aí seria Preferível que você tivesse colocado Um detergente De cor Não acho bom acrescentar corante Mesmo que seja comestível Essência, tudo bem Porque a gente está Advindo de um sabão Pastoso, está querendo Transformar esse sabão pastoso Em detergente Um detergente bem espesso Porque a pasta A função do sabão pastoso Além de lavar a louça É dar brilho nas panelas Pelo pouco que eu conheço É isso Também deixa eu falar uma coisa Eu pretendia colocar um pouquinho de álcool aqui Mas gente Está um cheiro de álcool tão forte Creio eu Que isso aqui também seja de fabricação Artesanal Porque aquele Da outra marca que eu compro É de fabricação artesanal Entendeu Então está um cheiro de álcool muito forte Então Eu não vou acrescentar álcool aqui não Tá Eu tenho ali separado A salmoura Se for necessário Eu tenho mais dois litros de água Mas eu vou decidir Se eu vou colocar mais ou não Só que agora nós vamos entrar com bicarbonato Eu não vou dissolver o bicarbonato Eu vou colocar a colher Bem devagar Tá Vou pegar aqui Não vou colocar a colher muito cheia não Tá gente Por enquanto duas Eu aprendi a colocar três Mas eu quero que a espessura Mas eu vou deixar ele descansar Ainda vou colocar água Aqui Mais um litro de água Mas eu vou deixar ele descansar Tá Depois de colocar Essa aguinha aqui Agora eu vou medir novamente Mais um litro Total já de três litros de água Eu vou colocar agora Mais uma filhazinha Do bicarbonato Então eu não aguento a descer Então eu vou deixar ele descansar agora Mas mesmo assim Como eu coloquei o bicarbonato Eu vou mexer ele pelo menos uns cinco minutos aqui Pra envolver bem Tá Vou tampar Aí o senhor não tá André assim Eu vou botar salmoura agora Não Vou colocar salmoura Se for necessário Porque eu deixei um litro de água ali E deixei a salmoura Falei que posso botar De três a quatro litros de água Porque ele vai descansar agora E a gente vai ver Como é que vai ficar a espessura dele Aparentemente ele tá Muito bonito Uma boa espessura Já começando A querer ficar cintilante Metálico Entendeu? Eu também tô meio apentada gente Vou colocar aqui um corantezinho Alguma coisa aqui Mas é que eu tenho medo mesmo de estragar Então álcool Se eu for botar o álcool aqui Vai afinar Porque o cheiro de álcool já tá forte Nesse sabão aqui Aí você observa Se o sabão não Não tivesse cheiro forte de álcool Parece que foi feito com etanã mesmo Entendeu? Olha gente Se eu tivesse que parar por aqui Eu pararia Vou fazer só uma amostrazinha com vocês Como eu disse O meu ainda tá com os pedacinhos Mas olha só como é que ele tá gente Eu como não gosto de Isso que vocês viram cair Foi um pedacinho do O sabão que ainda não se desenvolveu Vou parar de gravar o vídeo de madrugada Até porque o meu amigo enrola É melhor ele fazer o peito Daqui a pouco eu tô falando Ele é nó Não se eu tô entendendo nada Gente, Natal já tá Já é coladinho, né? Então gente Vamos tomar cuidado, né? Sei que é a vida de cada um Uma privacidade de cada um Individualidade de cada um Mas a gente pode assim, né? Eu acho que a gente pode dar o conselho Tomem cuidado Comemorem com sabedoria Entendeu? Porque é gostoso comemorar A gente mesmo vai se juntar A família toda Meus pais já tem uma certidade Não que a gente tá falando Que eles vão falecer, não é isso? Mas a gente não sabe o dia de amanhã Então a gente tem A gente vai priorizar esse ano Muito mais ainda a família Então quando fala em Natal O pessoal quer se acabar Quer beber Quer sair, né? Com carro Na toda Faz isso não, gente Se você beber Não dirige não, tá? Não mistura muito Vamos ficar em harmonia Procura ver o Natal Procura ver o Natal Como momento de aconchego De carinho Tá? É mesmo o momento aí De você ir lá Fazer uma visita No hospital Aquelas pessoas Que estão precisando Já que tantas pessoas Não querem modificar Justamente com o Natal Falam Não Eu quero mudar Ah, se eu não vou entrar diferente Então entra diferente Vai fazer uma visita Leve uma bola Pra algumas crianças Tem tantos lares Né? Eu digo lares assim Que Lar de criança De idosos Que a gente pode fazer uma visita Tá? Então essa é uma ideia Que eu tô dando a vocês Mas vocês são livres Vocês podem Né? Fazer o que vocês quiserem Da vida de vocês Mas Peser A vida é difícil Mas ela é boa Ela é boa De ser vivida Tem uns momentos ruins Mas se nós Soubermos Nos comportar Se a gente Pensar bem Antes de fazer alguma coisa Não tô falando pra vocês Gente Que eu não erro não Tá? Eu erro Muito Por isso eu apanho Porque Não tem mão que dói mais Que a mão do Senhor Né? Sobre a nossa vida Não que o Senhor Seja O nosso Carrasco Não é isso É porque Se nós fazemos É, ou seja Aquilo que se colhe E se planta, né? Então não é só O que eu tô querendo Falar com vocês Tá? Resumindo Se beber Não dirija Procurem ficar Com sua família Gente Ó Se fosse falar assim Ah, André Teu detergente Tá pronto Tá pronto Mas eu quero Uma quantidade Um pouco maior E ele precisa descansar Porque tá quente Ainda um pouquinho Por mais que eu tenha colocado Dois litros Ele tá quente Não tá totalmente frio Tá? Eu vou tampar agora Tá certo assim Vou deixar descansar No mínimo de três A oito horas Porque são quatro horas da manhã Agora Então Três horas Sete horas Tá pronto Se eu deixar Oito horas Como eu falei Lá para as onze horas da manhã Tá? Então eu vou tampar ele E vou deixar descansar Certo? E vou parar de falar um pouco Senão Esse vídeo vai virar uns cinquenta minutos Tá? Então ele vai descansar agora E depois a gente volta Vendo se a gente vai acrescentar O sal O salmoura E mais um litro d'água Tá bom? Até lá então Olá gente Estamos de volta então Com o nosso detergente A gente já descansou bastante Tá? Deixa eu segurar aqui O meu caderno Que ele tá voando Então Vamos ver qual foi o resultado Tá? Eu não coloquei A salmoura E coloquei bicarbonato Foi a última coisa Que eu coloquei nele Vocês estão lembrados? Esse aqui Vem sabão pastoso Olha gente Que coisa linda A única coisa Que a gente tem que fazer Aqui se for o caso É dar uma boa batida Pode fazer com a batedeira Pode ser com Uma pelezinha Porque essa espuma Que ficou aqui por cima Acho que ela Ficou parada aqui Né? Dê uma espécie de Umas casquinhas Em cima Só isso mesmo Até eu me surpreendi Então vamos lá Ele tá Cintilante Ó Vou botar bem próximo Pra vocês poderem ver Uma ótima espessura Eu não vou colocar Eu não vou colocar salmoura Gente Não vou colocar Mesmo Não vou colocar Porque tá No ponto ideal Se eu colocar Mais um litro d'água Aqui Olha como é que ele tá Cintilante mesmo Um ótimo Maravilhoso Sabão Ou detergente Que veio Do sabão pastoso Então Tá E eu falei pra vocês Que eu ia fazer Do sabão pastoso De mercado E do sabão pastoso Que eu faço Que vocês já viram Assistiram O vídeo Aí no canal Tá Então pra mim Tá na espessura Ótima Eu vou colocar Aqui dentro De um potezinho De De detergente Gente Vou aqui Óbvio que eu fiz Com A minha peça Cortei Entendeu Era pra eu ter Só tirado a tampinha E eu me distraí E fui cortando Mas eu vou encher Aqui Tá Vou encher Vou ver se consigo Entrear essa câmera Um pouquinho mais Vou afastar Pra que vocês possam ver Pra que não haja Problemas Certo Deixa eu só ajeitar ela Bom gente Eu até consegui Outro Frasco Graças a Deus Quase que eu rasgo Ele também Tá Então eu vou encher E vou fazer um teste Pra vocês poderem ver Bom Vai sujar a mesa Mas não se preocupa Com a peça Depois eu faço a limpeza Espero que esteja dando Pra vocês verem A espessura dele Pra mim ficou a ideal Tá E vamos ver se ele dá brilho Tá Vamos agora fazer o teste Lá dele Ok Olha gente Aproveitando que a minha pia Está lotada De louça Tá Vou pegar aqui A esponja Tá dando pra vocês verem direitinho Tá né Então vamos lá Aqui ó Deixa eu abrir Primeiro Como ele ficou Olha aqui a espessura dele Pra mim Está ótimo Tá Tem aquele Leiteirozinho aqui Vou ver se consigo aumentar um pouquinho mais Pra vocês verem melhor Então aqui eu gosto muito de arear com bombril Gente tá Eu gosto de arear com bombril Não gosto com esponja não Mas eu vou passar a esponja primeiro aqui Você sabe que a minha água é amarela Então sempre fica Marcado né Mas só com a esponjinha A gente vai ver Se dá o brilho Ó A espuma A gente já está comprovando Tá Aqui está só com a esponja Parte de dentro Só com a esponja Olha gente O brilho Agora vamos colocar O bombril Eu vejo o bombril assim como Uma potência maior Tá E dá nele Vou colocar só esse pedacinho Nesse pedacinho de bombril aqui ó Não vou nem juntar E gente É muito importante Quando a gente for arear As panelas Não sei se eu já comentei isso com vocês Até um dia eu vou poder Vou ver se eu consigo colocar um vídeo pra vocês É importante É assim como eu falo Sobre a batida ritmada É aqui a mesma coisa Pra gente poder deixar a panela areada Às vezes não precisa nem força É a pressão que você coloca aqui ó O movimento que você faz Entendeu? Que dá O polimento correto Por exemplo Eu aqui Eu tô rodando Mas se eu ficar pra lá Pra cá Não vai dar corretamente Ou você gira Ou você faz aqui pra lá e pra cá E a mesma coisa aqui Não vai dar certo Se você pegar assim Então você tem que fazer assim Não precisa nem muita força É mais jeito É mais jeito mesmo Tá Sempre aqui na pontinha Ficou lindo Ficou lindo Com o bombril ficou melhor ainda Gente ó Que coisa linda Vocês estão conseguindo ver? Tudo limpinho Graças a Deus Então tá aí gente Mais um detergente Maravilhoso Tá? Então a gente termina aqui Com esse teste E assim Desejo um feliz natal Pra vocês Tá? Que vocês possam É Ver o natal Como realmente ele é Uma festa de Nascimento E eu vejo assim É Que o natal É oportunidade As pessoas falam assim Ah é época de falsidade É época de Não é época Realmente de você Reconhecer seus erros De você refazer Repensar Entendeu? E principalmente Você se unir Na sua família Se há algum problema Entre um e outro Se perdoem Tá? De verdade mesmo De coração Bota a mágoa fora Sabe? Porque Mais um ano Se passou Jesus deu mais Uma oportunidade A gente conseguiu vencer Quantos não chegaram Até o final do ano Eu mesmo perdi minha tia Tem menos que um mês Louvado seja o senhor Espero eu que ela esteja Com Deus E então É Vamos tentar Fazer do natal Uma festa de união De amor Entre família Tá? Se você está brigada Com a sua mãe Volte a falar com ela Mãe se você está brigada Com a sua filha Procura sua filha Peça perdão Diga qual o problema Nada de falsidade Gente Sim vamos pensar No amor No amor fraternal No amor verdadeiro No amor de Deus Tá bom assim? Então eu deixo O amor de Deus Pra vocês Tá bom? Um beijo bem grande Feliz Natal Tchau